O glaucoma é a segunda doença que mais afeta a visão de pessoas no mundo. Hoje é o dia nacional de combate a essa doença. Veja como descobri esse mal. Marcelo descobriu que tem glaucoma há mais de uma década. Na época ele tinha apenas 25 anos. Com o tratamento correto realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, ele não teve perda de visão. Eu estava saindo da marinha e tive que fazer um exame de rotina para ser desligado e aí o médico descobriu, só que a pressão estava muito alta e para a minha idade ele ficou preocupado. Aí me indicou para o UOL e fez todos os exames e durante um período de dois a três meses fizemos vários testes com vários colírios até chegar no que eu uso hoje. O glaucoma é um aumento da pressão intraocular elevada que causa efeito sobretudo no nervo óptico. Então esse nervo óptico devido a essa pressão exacerbada ele vai perdendo fibras e a pessoa vai perdendo a visão primeiramente periférica e depois a visão objetiva. O glaucoma é uma doença silenciosa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil há mais de um milhão de pessoas que sofrem do mal. Quando a pessoa começa a perder o campo visual ela não nota muito, porque quando há uma perda você não tem uma mancha. Você simplesmente perde esse campo. É como, por exemplo, minha mão aqui atrás eu não estou vendo, mas eu não estou vendo mancha. Então, mesmo no glaucoma, você colocando, mesmo colocando a mão em certo campo visual você não percebe nem vê a mancha. E aí você começa, o paciente com glaucoma começa a bater nas coisas. É um dos aspectos que tem que verificar logo fazer um exame de campo visual para ver se ele está comprometido. Para manter a visão, Marcelo utiliza um colírio que custa mais de R$ 150,00. Mas o risco de ficar cego o fez manter o tratamento até hoje. Todo mês tem que arcar com esses recursos. Quando tem que comprar o anti-inflamatório também é bem mais barato, o anti-inflamatório é uma média de R$ 20,00 e a gente tem que usar todo dia porque ele só tem exatamente 60 gotas e é todo dia, antes de dormir tem que colocar uma gota em cada olho.